1, 2, 3, 3 Vá na gica por tela Em cada pressa, em cada sorte negra Eu te sinto negra, seja onde for Em cada pressa, em cada sorte eu nego Eu te cuido, nego Eu quero ouvir, eu quero ouvir, vamos, vamos Salva que der Mais alto Energia, energia, energia Salva que der Vamos, gente Teu povo é livre Teu filho vai ser mulher Em cada um de mais Ele vai ser o ar O samba, o samba Eu me lembro Eu me lembro, 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 eu me lembro Como a pele prena, tua voz de cabela. Com azucre e caia, meuizinho. Vamos lá, gente! Nessa moça vem aqui. E a bita a portela da amostra de Mãe. Em minha parte se recolheru, eu nasci. E eu tô com desprezida. Alegría, alegría, alegría! E o meu povo de Miguel. Nessa moça vem aqui. E a bita a portela da amostra de Mãe. Minha parte, eu nasci Só fui eu vesti pra me amar Bora, ei, eu vou Calma o lugar Eu morro e a porta da mão Acumar Meu rosto neste morrer O meu homem vai perder O sangue que corre também Vai, Maranço, vai, Maranço, vai, Maranço Vai, Maranço, em cada sonho É mais alto Se pegar, não seja onde for Vai, fica, vai, canto Em cada sonho, pego Eu te cuido o levo Sai do céu, sai do céu Vem, Alessia Vem, Alessia Minha parte, eu morro e a porta da mão Meu filho venceu a mulher De cada um de nós Derrame seu ar Se ela vai Vem, Alessia Isso é porque, homem Minha parte, eu morro e a porta da mão Por quê? De cada um de nós Terrame seu ar O sangue O sangue O sangue é o livre a mente Perdoa E na força do quebrou Que a salva do nosso tempo Vem, balançando o colo da solidade Pra fazer a identidade E na força do quebrou 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 Todo do meio Pois assim me matizou Não há de jejum E a justiça deixou o povo O teu ex-menu em paz E ser o sagrado E na força do quebrou Vem, menino, ensinamento Vem, toalha, corta o tempo Te encontro, velho lá Ensinação a nova, velha e preta Vem, balançando o colo da solidade Vem, salve a lua, te ferir E com o povo de Miguel Essa luz te pregui E a vida na bordela Dá uma história de rainha E me amante Eu nasci Eu não vou ir Salve a lua, salve a lua Vem, balançando o colo da solidade Vem, balançando o colo da solidade E a vida na bordela Dá uma história de rainha E me amante Eu nasci Eu não vou ir No ar, eu sou Caplão da É uma criatura da mão Agomba Eu vou subir Se morrer No meu nome Pra que te ver Com o sangue De o colo da solidade Vem, balançando o colo da solidade Tego o ex-menu em paz Tego o ex-menu em paz Pego o ex-menu em paz Seja onde for Pego o ex-menu em paz Canto o ex-menu em paz Pego o ex-menu em paz É pra sair do chão, é pra sair do chão! Vamos lá, gente! Eu queria vencer a mulher De cada noite em nós Ferrami seu lugar Saravá! É mexer, é mexer, é mexer, é mexer! Eu queria vencer a mulher De cada noite em nós Ferrami seu lugar Saravá! Saravá! Ser ruim a mente temor Pela porta de doberço De toda a nossa fé E com a loucura do povo da solvade Trabalhando o destaque O nosso privamento O amor do poder E no ventre do amor O amor do poder O asacido e batizou A morte diz assim E a justiça diz o amor O teu ex-remonetais O que eu venci? O meu ex-remonetais O que eu venci? O meu ex-remonetais E no ano contadendo Tigo a protê-lo lá Inspiração a toda pele preta O amor de franqueira Nós o que vem ganhemos Salve a louva de Grimim E no povo de Beguela Essa luz que tremei E a me dá a montela Na uma estrela de marim E meu amor de si Eu nasci O meu ex-remonetais Eu nasci Salve a louva de Grimim E no povo de Beguela Essa luz que tremei E a me dá a montela Na uma estrela de marim Libertade Liberdade é o teu fim! O meu ex-remonetam Cabo de Grimim E novo de Grimim No meio a debaixo de ver O sangue de bora da vida Vai rir! Em cada pressa, em cada sangue negra O desistido negra Seja onde for Em cada canto! Em cada sangue negra Em cada sangue negra Sai do chão, sai do chão, sai do chão! Oh, oh, oh! Meu povo é livre Meu filho, meu e seu olhar Em cada um de nós Leva-me em seu ar Sai do chão, sai do chão! Oh, 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 oh! Meu povo é livre Meu filho, meu e seu olhar Em cada um de nós Leva-me em seu ar Sai do chão, sai do chão! Sai do chão, sai do chão, sai do chão! Viva a mente preta Viva a busca de fogueto Que estava no sofeito Viva a luz do pão da salvagem Viva a luz do chão, sai do chão! Ai! 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 Re... A Probô! Nenhum! E o povo de Benjela, essa luz que brilhe brilhe E a vida, a mortela, na oceana de Bahia E a morte, embe-se, embe-se Salve a lua de Benjela, e o povo de Benjela E a vida, a mortela, na oceana de Bahia E a morte, embe-se, embe-se Salve a lua, a vida, a mortela, na oceana de Bahia E o povo de Benjela, e o povo de Benjela E o povo de Boa rouba e o povo de Benjela E a morte, embe-se, embe-se E açem a dor, embe-se E a morte, embe-se E a morte, me canto Saia do chão, saia do chão! Alegria, alegria, alegria! Meu filho venceu mulher Em cada luz de nós Chega o seu ar Salamão Teu nome bimbi Meu povo é livre Meu filho venceu mulher Em cada luz de nós Chega o seu ar Salamão Teu nome bimbi Meu filho venceu mulher Em cada luz de nós Igual o meu povo da saudade A força da identidade Nos unidos